Estou com a motivação do primeiro mandato e quero aproveitar aqui através da TV Alerj, como é muito limitado os convites, eu só pude convidar uma pessoa, então eu quero dizer para quase esse maracanã lotado que votou em mim, que votou no André Correia, que confiou na eleição mais difícil, vocês estão bem representados aqui pela dona Lurdinha, que é minha mãe, já que eu pude trazer um só, está aqui ela representando vocês, estou com a mesma motivação ou muito mais motivado que quando a primeira vez que cheguei aqui.